E aí galera, beleza? Estamos chegando com mais informações para vocês agora do Atlético Mineiro, é o galão da massa. Pois é galera, o Atlético segue de olho no mercado em busca de reforços para o técnico Jorge Sampauli. O clube tenta a contratação de jogadores para a lateral direita, zaga, meio campo e ataque. No meio, o clube alvinegro iniciou conversas com o independente Del Valle do Equador, pelo jovem atacante Alan Franco, de 21 anos. Franco pode jogar como volante ou armador. A temporada passada marcou dois gols em 33 partidas pelo Del Valle. Ele foi titular absoluto da campanha da equipe equatoriana, campeã da Copa Sul-Americana. É isso aí galera, essa é a notícia de momento do Atlético Mineiro. Fiquem ligados, a qualquer momento podemos voltar com mais informações para vocês. Um abraço e até lá. Tchau! 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 Tchau!